Música Ainda tem ressaca de carnaval com tomate, asa de águia e piscirico. É no pavilhão do parque da cidade. Os ingressos variam de 60 a 320 reais. Música brega no Recanto das Emas é com o cantor Cristiano Neves, que está lançando DVD no Mirage Clube, ingressos 20 reais. Música Grito Rock Brasília com várias bandas hoje e amanhã. Vai ser no Arena Futebol Clube. A banda Trampa está entre as atrações. Os ingressos custam 10 reais. A banda Distintos Filhos apresenta as músicas do primeiro CD, com rock e samba rock, no H's Pub, em Águas Claras. Ingressos 15 reais o feminino e 25 o masculino. Música O grupo 5 a seco está no Clube do Choro, só hoje às 9 da noite. Música E para quem mora lá em Itaguatinga tem uma dica de samba dos bons amanhã lá no Via Estádio com a cantora de Ribeiro. Tem o grupo Amor Maior, o grupo Bom Gosto, o show a partir de 7 da noite. Está todo mundo convidado com Bom Gosto e Amor Maior. Aqui no estúdio conosco, o Lúcio Mauro Filho, a Márcia. Eu me recuso a fazer essa entrevista, senão ele vai levar os nossos clichês lá para o espetáculo dele, Márcia. Eu quero a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, quais são os clichês dos jornalistas? Porque a gente não conhece, né, Antônio? A gente não usa clichês, não. Não usa. A gente está escuro. Para quem já não ouviu um jornalista dizer um elenco de medidas que atingem cheio ao bolso do consumidor. O Lúcio Mauro ia ao vivo. Estamos aqui. Estamos aqui. Isso não é clichê. Isso já entrou. Já está manjado. Já está incorporado. Você viu que a gente nem te perguntou do que trata a peça, né? De medo. Gente, pelo amor de Deus, também eu não posso virar aqui um ditador. Um ditador, né? Claro, claro. Mas tem outros profissionais que também usam clichês. Os políticos. Os políticos, né? Nessa terra de contrastes. Eu costumo dizer que o clichê na política, ele transita condenservultura pelos salões do poder, né? E no futebol, Lúcio Mauro? Ah, no futebol é um barato porque o jogador de futebol, às vezes, ele quer incrementar com o clichê e acaba subvertendo o clichê. Então acaba falando coisas do tipo, ah, chutei com o pé que estava mais à mão. É uma maravilha, virou uma pérola. Toda essa mistura na peça, que é você, né? É o monólogo. É o monólogo. Márcia, vamos chamar o pessoal logo de uma vez para a gente ter tempo disso. Vamos dar o serviço? Tá, é na sala Vila Lobos do Teatro Nacional, hoje e amanhã. Isso, hoje às 21h, amanhã às 20h. Essa meia entrada custa 30 reais. Isso. Muitas famílias conhecem esse tipo. O filho que está perto ou já passou dos 30 e continua encostado na casa dos pais. Que tal um galeto? Galeto. Galeto tá outro. No papel de Tuco da grande família, Lúcio Mauro Filho conquistou o público, que acompanha a dificuldade do moço para dar o grito de independência, deixar de ser sustentado por Lineu e mimado por Dona Nenê. Olha aí, mãe, esse ramo sai ou não sai? Na grande família real do intérprete de Tuco, o humor vem de berço. Durante dois anos, ele dividiu o palco com o pai, Lúcio Mauro, nas capitais e no interior do Brasil. Na verdade, tu nunca foi flamiguista, você foi flamiguista. Os testes na TV e as comparações entre os talentos de pai e filho começaram no Zorra Total há 12 anos, com o jeito delicado de Alfredinho. Eu tô achando que essa plataforma vai afundar, entendeu? Como diria minha amiga Bebel, isso vai babar, isso vai babar. Viu, minha querida, você colocou pó de vidro nesta cama? O programa Sexo Frágil teve diálogos engraçadíssimos com Bruno Garcia, muitas vezes vestido de mulher. Vem que eu só vou ter que aguentar três meses, pior foi você, fofinha, que jurou aguentar até o resto da vida. Na TV, no cinema e no palco, Lúcio Mauro Filho é um sucesso. Olha aí o clichê aí. Olha o clichê. Esse é por minha conta. Ele é um sucesso. Quanto tempo de carreira, Lúcio? São... Ó, se eu for contar realmente a minha estreia na televisão, que foi a primeira vez que eu me apresentei para o público, isso foi em 81. Então, tem muito tempo. Você era um bebê. Quando você vê essas etapas todas assim, qual é a... Dá uma satisfação, dá uma alegria de saber que o público tem um carinho especial por mim, né? Nada melhor do que ser querido pelo público. E esses trabalhos que apareceram aí foram todos muito queridos. Sexo Frágil, Zorra Total, que me apresentou para o grande público. E a grande família que é esse fenômeno, que a gente não consegue nem explicar. É, ser o Tuco fora da grande família. O pessoal te perturba muito na rua. Tuco, Tuco, vai de casa. O pessoal dá uma chance de mostrar na família da gente, porque a gente encontra toda semana. A sensação que dá é que a grande família faz parte da nossa família. Não tenha dúvida. Eu estive em Nova Iorque e aí percebi um negócio muito engraçado. Quem está fora do Brasil é que me trata mesmo como se eu fosse um parente. Porque o cara já está com saudade do primo, do irmão. E aí chega o Tuco ali, é como se fosse eu, parente. Alô, sou um teste, menino, que microfone sugestivo. E aí, mulher, tudo bem? Minha filha, estou de volta depois de uma temporada no Piauí para lhe convidar para a temporada de humor no Teatro Sesc e Silvio Barbato no setor comercial. Vai ter minhas colegas Aurinei de Camorupim, vai ter a Escolarca diretamente do Ceará. E eu, minha filha, a Maria dos Prazer, a Bonita de Cor. Não deixa de perder não, minha irmã. O bailarino japonês Tadashi está no Teatro da Caixa com o espetáculo Ikiru. Só hoje e amanhã, meia entrada, 10 reais. O meu nome é Gleide Ney, eu condei mudo. Oi, Ania, a comédia para morrer de rir no Espaço Cultural Brasília Shopping, temporada até 1º de abril. Achei os brasileiros tão ridículos. A mecânica das borboletas, texto inédito do dramaturgo Walter Daguerre, com direção de Paulo Moraes e grande elenco. Temporada no Centro Cultural Banco do Brasil, até 8 de abril, de quinta a domingo, ingressos 6 reais. Mas vê se eu não fico o dia inteiro trabalhando na oficina. Remo já está dando conta de tudo. No ano passado, as bandas UDF ganharam espaço para mostrar a sua música, o quadro Brasília Independente na Agenda Cultural. Um concurso no site G1 da Globo escolheu a melhor. O prêmio para a mais votada, um clipe de presente. A grande vencedora foi a banda de reggae do Buará, Levitas Reggae. E hoje eles estão aqui para receber o clipe oficialmente. Parabéns, meninos. Chegou a hora. Eu estou super ansioso. Então estou entregando aqui o clipe para vocês. Muito obrigado. Foi ótimo fazer esse clipe, Antônio. Para a gente foi uma experiência muito legal. Porque valorizou a gente daqui, né, gente? Desde a ideia, roteiro, não é isso? O pessoal que participa. Fala um pouquinho, Décio. A gente quer realmente o sentimento hoje é de agradecer. Que é o nome do nosso CD até que a gente vai lançar a gratidão. E é o que a gente está sentindo aqui. Agradecer mesmo toda a produção, a Márcia, todo mundo que se envolveu. Roteiro, direção. Josué está aqui. Valeu mesmo. Obrigado. Vamos ver logo um trechinho? Vamos? Vamos mostrar logo o trechinho inédito do clipe. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Isso é uma vizinha para carros e pedestres. Passar por ela só assim. Eu quero falar Das coisas que eles não querem ouvir É por isso que eu estou aqui Eu quero lembrar Que eles querem nos fazer esquecer É pra isso que eu quero viver Eles não falam mal Falam da periferia Não falam de fome Não lembram que tem muita gente Sem ver horizontes Não falam dos seus interesses Da sua história E na verdade também quer apagar sua memória Lavagem cerebral Já assisto o jornal Percebo que suas notícias Só nos fazem mal Eu gostei de ver os cenários da capital Eu gosto dessa cidade E gente daqui também Não é isso? E como eles são do Guará Aquelas pessoas que aparecem ali Os figurantes São lá do Guará A gente quis mesmo gravar no Guará Porque pra gente é uma honra Como tudo nasceu lá no Guará Assim Então a gente quis mostrar isso mesmo Nossa identidade Bacana Vamos mostrando umas imagens de make-off A gente tem né Você vai colocar aqui pra gente Coloca aí pra gente ver Eu queria saber agora Márcia Tem aqui o termo de sessão Que a Globo está passando pra eles Oficialmente O documento aqui assinado pela Globo O Thiago vai assinar Os próximos passos de vocês agora Quais são? Vocês vão colocar esse clipe na internet E o que vocês pretendem agora? A gente divulgou durante vários dias No Facebook Que sairia o clipe E gente de todo lugar Tá falando gente eu quero ver esse clipe Mas por enquanto só aqui né Mas agora a gente vai colocar na internet Nós já estamos colocando no nosso site Acabando o Jornal No g1.com Barra df As pessoas já podem assistir o clipe na íntegra E foi muito divertido fazer esse clipe com vocês Eu quero agradecer muito as pessoas aqui da Globo Porque os nossos cinegrafistas Antônio são cineastas São As nós carovidas Então o roteiro foi feito por um cinegrafista daqui também O Luiz Espanha O Marco Silva que dirigiu O Guilherme Timotti E toda a equipe da Globo que se envolveu A fábrica de teatro Que foi nossa parceira Então assim foi um trabalho muito bacana Parabéns meninos Obrigada por essa oportunidade E vamos todo mundo ver no G1 gente Vai estar no nosso site O Clipe Entrem Todos no G1 No Facebook No Youtube também Muito bem Muito obrigado Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado